Música Nesse ano, o empresário Flávio Rocha, antes de se candidatar à presidência da república, provocou seus pais. Disse que não havia mais espaço para o que chamava de empresário moita, aquele que não queria saber de política e ficava a reboque das decisões de governo. Agora, todos vimos, depois do segundo semestre, uma situação totalmente diferente. No ano das eleições sem contribuições de empresas para as campanhas eleitorais, os empresários se engajaram como nunca em torno de quem mereceria o seu voto. Mais até, defendendo explicitamente um candidato. Muitos gravaram vídeos, outros fizeram corrente no WhatsApp, enfim, cada um contribuiu como pôde, mas atuou. Esse engajamento não precisa acabar. Afinal de contas, ainda não se sabe ao certo quais são as propostas do novo governo para a nação. Por isso, Money Report está lançando uma iniciativa inédita, o Fórum de Debates Reinventando o Brasil. Esse fórum funciona da seguinte maneira. Vamos realizar quatro seminários trimestrais ao longo de 2019. Cada um deles terá representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Vamos ouvir o que esses representantes têm a dizer e levar nossas propostas a eles. Cada evento vai criar uma agenda de trabalho. O portal Money Report vai acompanhar essas iniciativas nos ministérios, no Congresso e na Câmara dos Magistrados. Vamos defender a agenda liberal e sua implementação. Por isso, ficaremos em cima das autoridades para que esse governo cumpra o que prometeu. Um estado enxuto, menos burocracia e um melhor ambiente de negócios. Você que é empresário, seu engajamento não terminou nas urnas. Participe dessa iniciativa de Money Report. Para maiores informações, mande um mensagem para o e-mail que aparece na tela. Como diria a tanqueira do Neves, que não era um liberal, diga-se passagem, não vamos nos dispersar. Vamos reinventar o Brasil.